Vou ter que voltar lá dia 13 pra ajudar a montar o espelho, porque como foi? Você tá doido sua peste, não perdoe! Que foi? Dia 13 você não vai sair não, porque o número 13 dá azar! Desde quando? Seu pai saiu dia 13 pra uma entrevista de emprego? E deu dia ré na entrevista! Surgiu até as paredes! Eca! Parecia a fábrica do Ilho Wonka! Eba, chocolate! Credo! Mas enfim, o espelho novo eles vão montar de frente da cama do Cleitinho, porque... Você tá doido sua peste, não perdoe! Que foi? A vizinha colocou o espelho na frente da cama dela? E depois viu o espelho da avó dela saindo de lá só de calcinha! E ainda foi tomar cerveja! E parece que ainda era a cerveja das piozinhas, das mais baratas! Mas o que uma coisa tem a ver com outra coisa? É porque não pode montar espelho na frente da cama, porque dá azar! Eita, eu não sabia! Mas a gente só quebrou um negócio, porque eu fui passar debaixo da escada pra poder brincar com aquele gatinho... Você tá doido sua peste, não perdoe! Que foi? Você passou debaixo da escada, não pode dar azar! O amigo do seu pai passou debaixo da escada e a esposa largou dele! Agora ele tá vivendo de fazer live NPC! Coitado! Então! Mas eu só passei debaixo da escada pra poder brincar com aquele gatinho pretinho que o Cleitinho tem... Você tá doido sua peste, não perdoe! Que foi? Gato preto dá azar! E de quando? Minha manicure adotou um gato preto e depois o marido dela largou ela por uma idosa que usa até fralda! Ah, mãe, dá azar nada! Eu também vou usar roupa preta no ano novo! Continua!